O Bial Beats, caralho, só beat e hit mal Aí, o brabo da putaria, é ele mesmo, caralho Bial Beats tá tocando Ela não pode beber muito que fica bem safadinha Não pode beber muito que já fica safadinha Vou comer pra você da piranha, toma cacete na onda da pinga O Bial Beats, vou comer pra você da piranha Toma cacete na onda da pinga Vou comer pra você da piranha Toma cacete na onda da pinga Vou comer pra você da piranha Toma cacete na onda da pinga Vou comer pra você da piranha Toma cacete na onda da pinga Levanta o lança baseado em um copão Levanta o lança baseado em um copão Arrasta a buceta no chão, piranha do bala e do caviarão Acaba arrasta a buceta no chão, piranha do bala e do caviarão Acaba arrasta a buceta no chão, piranha do bala e do caviarão Acaba arrasta a buceta no chão, piranha do bala e do caviarão O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga O Biel Beats, caralho, só beat, hit, bala Aí, o bravo da putaria É ele mesmo, caralho Biel Beats tá tocando Ela não pode beber muito Que fica bem safadinha O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga Levanta o lança baseado em um copão Levanta o lança baseado em um copão O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga O Cometa Buceta Pironha Toma cacete na onda da pinga O Cometa Toma cacete na onda da pinga O Cometa Toma cacete na onda da pinga